Oi Lulu! Oi! Fala galera, beleza? A Malu todas as vezes quer sair no vídeo, né? Muita gente me pergunta aí da maluquinha, doidinha, ó. Ei, curiosa, você que vai brincar com as arraias, vai? Certeza que vai ficar ali no vidro tentando. Galera, só pra registrar aí a maluquinha no vídeo. Bora lá? Chegou o grande dia, grande dia. Vamos começar a encher o tanque, mas antes disso, vou colocar aqui duas luminárias da Fourfish. Pra mim hoje não existe luminária igual no mercado, é a minha opinião. Uso elas no meu aquário principal, gosto demais da conta. Na verdade aqui eu precisava de 4, mas a fábrica tá faltando alguns componentes lá. Eu preciso de 4 pra colocar aqui na frente do tanque, né? Acho que eu vou pôr uns spots de LED lá pro fundo, mas eu precisava de 4. Só tem duas porque tá em falta lá. Só daqui um mês pra chegar as outras duas. Vou colocar ali agora também as bombinhas, já deixar tudo posicionado lá. Pintei tudo aqui, ó. Tudo arrumadinho. Vou parafusar ali agora o lugar de colocar as luminárias. Cortar aqui o restinho dos canos que eu deixei ali. Pessoal, muita gente me perguntou sobre aquele joelho lá. Ah, por que você não colocou uma curva mais longa? Eu até tenho aqui, ó. Eu tenho colocado a laje. A gente encerrou aqui com um serra copo de 50. E ela, as bocas são de 60. Então, elas não passaram. Não passou ali, eu precisei colocar joelho mesmo. Agora aqui eu vou colocar o máximo de curva longa possível. Beleza? Tanto é que aqui, ó, na tubulação do filtro V e do ozônio, tudo é curva, ó. Pra não ter, não perder mesmo a eficiência aí. Realmente o joelho atrapalha um pouquinho. Mas vai dar tudo certo. Vamos partir pra dentro, vamos parafusar tudo ali, posicionar as luminárias, ligá-las e daqui a pouco nós vamos jogar água pra dentro aí, ó. No nosso samp aqui continua do mesmo jeito, ainda não fiz as tubulações. Falta terminar de pintar ali certinho. Os lambareszinhos estão aí, ó, ciclando aí. Tem que precisar pôr uma bomba um pouco mais forte aqui. Mas, vou deixar o tanque ciclando aí alguns dias. Galera, eu tô ansioso, hein? Limpar esse vidro todinho aqui agora, de vez, limpar por dentro. As mangueirinhas já deixei lá, ó. Duas mangueirinhas. Nós vamos colocar nossas bombinhas, nossos aeradores. Estão passando ali pra baixo, ó. Mangueirinha ali, mangueirinha ali. Eu acho muito massa isso aí. Beleza? Bora? Chega de conversa. Vou entrar pra dentro ali, parafusar tudo. Depois eu mostro tudo pronto pra vocês. E vamos jogar água pra dentro aí. Pessoal, outra curiosidade. Eu orcei aqui um caminhão pipa pra encher o tanque. Mas, me cobraram mil reais. Eu não vou gastar esse dinheiro por conta de dois, três dias. Que seja cinco dias. O tanto que eu já gastei. Então, vai na mangueira mesmo. Não sei quanto tempo vai demorar. Provavelmente, eu vou deixar aí o dia todo ou a noite inteira ligado. Desligo pra dar um descanso ali pra bomba, no posto também. Minha água de posto é artesiano. Então, eu vou encher na mangueira mesmo. Que demore uma semana, não tem problema. Eu não vou gastar mil reais por conta de quatro, cinco dias. Mil reais dá um peixe. Certo? Então, vou posicionando aí vocês. Vou gravando o vídeo aqui aos poucos. E vou mostrando aí. Show? Bora lá? Tem muito trabalho pra fazer. Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho aí. Pessoal, infelizmente, eu já dei a notícia no Instagram lá. Mas muita gente não acompanha pelo Instagram. Só aqui pelo YouTube. Então, vou gravar o vídeo. Só pra vocês verem como estão ficando as luminárias. Eu ia começar a encher o tanque hoje. Sábado. Mas, meu amigo Paulo Scooby tá enchendo o saco, meu. Falando que eu preciso da outra mão de resina no background. Antes de colocar. porque depois, se der algum problema do isopor, alguma coisa, algum peixe descascar, o isopor, alguma coisa assim. Não vai ter como mais eu mexer, esvaziar o tanque pra fazer isso. Então, calma. Faz de novo agora. Dá uma segunda mão. E depois você enche. Então, provavelmente, a gente vai adiar aí. Alguns dias. Porque se eu comprar hoje aqui, ó, a resina, só lá pra quarta-feira que vai chegar. Então, tá aí. Vou tá postando esse vídeo aí, provavelmente, no domingo de manhã. Mas, tô testando as luminárias. Pessoal, acho que nem vai ser preciso de quatro, tá? Ó, aqui só tem duas. Eu dividi elas, coloquei elas bem alto. Então, eu acho que duas luminárias aqui. Eu ainda vou pôr os LEDs lá atrás, né? Mais uma aqui agora. Eu acho que vai ficar show de bola. Acho que não vai ser preciso quatro luminárias. Só três. Acho que vai dar conta de iluminar a frente do tanque. Mas as bichas tão bruta que tão iluminando até lá atrás, ó. Então, acho que não vai ser preciso. Beleza. Infelizmente, tá tudo uma bagunça ali que eu ia terminar de arrumar tudo. Mas, ó, coloquei uma luminária bem aqui, outra no meio ali. Mas a bicha é forte demais. E acho que vai dar pra iluminar tudo. Então, só pra vocês verem aí como vai ficar a noite, ó. Olha que coisa mais linda. Vai ficar bonito demais isso aqui, hein? Mas, vamos adiar aí uns dinhas pra encher nosso tanque. Beleza? Sem mais delongas. Eu vou mostrando aí durante a semana pelo Instagram o que eu for fazendo. Valeu, galera. Só me deixa mostrar aqui dentro rapidinho o que a gente fez. Coloquei os suportes, né, que a gente tinha pintado. Ainda nem cortei as pontas aqui do enforca-gato. Ela já tem aqui um lugar certinho de encaixar a luminária. Então, ó, ficou aí uns 45 centímetros, eu acho, aqui de altura. Essa vai ficar mais alta. Pra gente tentar colocar só três, eu tive que dividir e essa aqui ficou mais baixa. Ela também tá em cima do suporte ali. Eu só coloquei ali pra testar, tá, pessoal? Não vai ficar assim. Ainda vou arrumar tudo. Mas só pra gente testar a luminosidade, ligar elas. Então, essa aqui ficou mais baixa. A do outro lado lá vai ficar, ó, uns suportes lá. Vai ficar da mesma altura dessa aqui. Eu creio que vai dar certo porque, ó, ficou... A última luminária ficou mais ou menos quase um metro aqui da borda do aquário. Um metro ali até o background ficou fácil, fácil. Mas ela expande bem a luz, então... Vai dar tudo certo. Os reatores estão ali em cima da viga. Então, uma luminária aqui. Outra luminária aqui. E a outra terceira vai lá. Eu acho que vai dar certo. Só com três. Se não der, a gente coloca quatro. Beleza? Por esse lado aí, foi bom ter atrasado um pouquinho a luminária. Acho que vai dar pra economizar um pouquinho. Coloquei aqui os suportezinhos das bombas também, ó. Perto das mangueiras. Pra gente já colocar os aeradores. A mangueira tá embaixo aqui, ó. Beleza? Só pra mostrar aí como eu fiz, como vai ficar. Porque depois fica complicado de ver. Mas, preciso arrumar tudo aqui ainda. Tá tudo as gambiarras. Beleza? É isso aí, galera. Vamos esperar um pouquinho. E eu vou dar mais uma mão de verniz aqui, ó. Tem alguns lugares que eu já fiz. Já tá bem mais grosso de resina, né? Mas, alguns lugares... Vamos dar mais uma mão. A pressa é inimiga da perfeição. Já fiz tanta coisa com pressa aqui. Meu Deus do céu. Mas, vamos fazer tudo certinho agora. Tentar organizar. Valeu? Durante a semana aí a gente começa a encher o tanque. Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima.